Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Eu sou Edson Aino de Lisboa e vivo na África em Moçambique. Como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje estarei a reagir aos transportes mais modernos do Brasil. Já gostou do tema? Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho das notificações para que não possa perder nenhum dos meus vídeos. Já se inscreveu? Já deixou seu like? Já ative o sininho das notificações? Bora ao vídeo! Já aqui pessoal, bora ao vídeo! Uau, que lindo! Aqui diz linha 4 amarela, metrô de São Paulo. Vou ajustar um pouco a vinha. Uau, que lindo, mano! Mano, mano do céu! Os metrôs da linha 4 de São Paulo são diferentes dos metrôs tradicionais. Que lindo, mano! Que lindo! São sítios da hora. Aqui diz assim, os três são operados à distância em um centro operacional. Os metrôs não têm condutor. Uau! Aqui todos os metrôs daqui, pessoal, tem condutor. Tem condutor, metrôs daqui. Que lindo, mano! Que lindo mesmo! Isso é tão bonito! Uau! Pai do céu! Um tipo de sistema de controle único na América Latina, o mais moderno. Mano, é transporte moderno de verdade. Mano do céu! Mano do céu! Que lindo, mano! Que lindo! Uau! Mano, isso é paragem! Aqui não tem paragem dessas. Nós precisamos parar na estrada. A paragem... A espera de transporte. O valor total de investimento foi de 2,3 bilhões, pessoal. Uau! Que dinheiro! Que lindo, mano! Que lindo mesmo! Que lindo, mano! Que lindo! O Brasil como é lindo! Meu sonho é de visitar Brasília! Mano, como isso é lindo! Uau! Que lindo, mano! Isso é lindo! Mas lindo mesmo! Uau! Que entrada! Aqui diz assim, monotrilho de São Paulo. Esse é o segundo, pessoal! Uau! Que lindo! Que carro... Que carro... Mano do céu! Meu Deus! Uau! Que lindo, mano! Olha isso! Mano do céu! Brasil é lindo, mano! Os monotrilhos de São Paulo foi feito com sistema tecnológico usado em avião. Mano, que massa! Que massa mesmo! Só deveria ser tecnologia de avião mesmo! Que lindo, pessoal! Que lindo, pessoal! Que lindo! Que lindo! Aqui diz, os monotrilhos circulam sem piloto, controlado por uma sala central. Mas, pessoal! Mas, pessoal! Se circulam sem piloto, quando pessoas querem descer, eles sabem o destino de cada pessoa! Mano do céu, mano do céu, mano do céu, o primeiro monotrilho do Brasil é de toda a América Latina. Só deveria ser mesmo! Só deveria ser mesmo! Exagero por hora! Mano! Meio milhão de pessoa por dia! Isso não é possível! Isso não é possível! Eu devo viver em Brasil! Valor total de investimento é de 6,4 bilhões de reais, pessoal! Mano, que dinheiro massa! Mano do céu! Em terceiro lugar, Velde Rio de Janeiro! Mano! Olha esse caro! Mano do céu! Meu Deus! Meu Deus! O que que é isso, mano? Mano do céu! Mano, eu subir esse carro eu não podia descer mais! Subir esse transporte eu não poderia descer mais, mano! Que lindo, pessoal! Que lindo! Uau! Olha essa cidade, mano! Olha essa cidade! Olha essa cidade! Mano, o Brasil é lindo! Mano! Mano do céu! Velde! Eu queria perguntar o que significa essa sigla? Velde, pessoal! O que significa? Deixa aí nos comentários! Mano! Mano! Uau! Que lindo, pessoal! O que é isso? Mano! Eu não poderia querer sair do Brasil se eu vivesse lá, mano! Mano do céu! Eu vou até para transpirar... Uau! Que lindo! Mano! Uau! Hummm! Hummm! Mano! Como é tão grande esse trem! em quarto lugar temos velte de santos e de são vicente é um carro massa um carro da hora também um transporte da hora pessoal não é caro são transportes aliás mano eu só pensei que isso não existisse nos filmes só não existisse de verdade mano 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 do céu uau olha essa cidade mano como é lindo mano eu pensei que esses três sonhos existisse nos filmes só na vida real assim não existisse mas já existem de verdade mano uau mano pessoal um carro que der um transporte desse eu vou estar a subir todos os dias prefiro gastar um monte de dinheiro só ficar ai dentro só com tanta luxuria que tem ai mano do céu as portas se abriam automaticamente mano do céu uau só uau olha isso olha aí aranha aranha seu pessoal o meu deus o uau que lendo pessoal e em quinto lugar temos berte de curitiba já ouvi muito dizer dessa cidade pessoal Curitiba. Uau, que lindo. Não, esses transportes aqui em Moçambique também tem, já vi alguns, uns que saem do Zimbábue para Malauê e outros que saem de África do Sul para Zimbábue para Malauê também. O sistema de transporte de Curitiba foi copiado do mundo todo em mais de 80 países, isso é verdade. Até aqui no meu país também tem esse tipo de transporte, já vi muitas vezes mesmo. Só que nem custa fazer acidentes esses transportes. Uau, que massa, mano. Onde é isso, pessoal? Bertha de Curitiba tornou a cidade a mais inovadora do mundo. É, pessoal. Considerada a cidade mais inovadora do mundo. Mano, meu país, não sei se já foi considerado não sei o que é do mundo também, ainda não sei. Mano, meu Deus do céu. Que lindo, mano. Uau. Olha esse carro vermelho, pessoal. Que lindo, mano. Que mano do céu. E aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, dêem sugestão para os próximos vídeos. E minhas redes sociais estarão na descrição. Sigam-me no Facebook, tanto como no Instagram. Estarei a responder mensagem de vocês todos. Já deixou seu like, já se inscreveu. Até o próximo vídeo.